Não adianta tentar me confundir Não adianta dizer que eu pirei Nem me convencer que o mundo é bem melhor Eu decidi viver a vida que Deus tem pra mim Não adianta tentar me confundir, não Não adianta dizer que eu pirei Nem me convencer que o mundo é bem melhor Eu decidi viver a vida que Deus tem pra mim E Jesus conquistou o meu coração E me ensinou a ser feliz Não troco esse amor por nada Vou cantar pro mundo ouvir que Jesus é minha salvação Sou feliz, eu sou fiel Sou feliz, sou de Jesus Sou feliz, tenho a Deus e nada me falta Eu nasci pra viver o amor Na 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 Não adianta tentar me confundir Não adianta dizer que eu virei Nem me convencer que o mundo é bem melhor Eu decidi viver a vida que Deus tem pra mim E Jesus conquistou o meu coração E me ensinou a ser feliz Não troco esse amor por nada Vou cantar pro mundo ouvir que Jesus é minha salvação Sou feliz, eu sou fiel Sou feliz, sou de Jesus Sou feliz, tenho a Deus e nada me falta Eu nasci pra viver o amor Sou feliz, eu sou fiel Sou feliz, sou de Jesus Sou feliz, tenho a Deus e nada me falta Eu nasci pra viver o amor La la la... La la la... La la la... La la la... Na, 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 na Na, 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 na Legenda Adriana Zanotto